O que é para você ser professora? Ser professora? Eu sempre conto para os alunos quando eu entro em sala de aula pela primeira vez, e aí eles perguntam, professora, por que a senhora escolheu ser professora? Aí eu sempre respondo, eu não escolhi, foi a profissão que me escolheu. Então, eu nunca imaginei ser professora antes, quando fazia a universidade, mas eu sempre fazia uma ressalva, no dia que eu for professora, eu vou ser professora do IFRE. Como você imagina que os alunos te veem? Como você imagina que eles te descrevem? Nossa, que pergunta difícil. Eles me descrevem como... Ah, eu acho que também, além de professora, de tirar dúvidas, aquela pessoa sábia, né? Que eles dizem, ah, professora, a senhora é muito inteligente. Mas como uma amiga também. Porque quando a gente é professor, não é só professor em sala de aula. A gente é terapeuta, é psicólogo, é amigo, é aquele que está muitas vezes mais perto daquele aluno, como pessoa, do que a própria família, porque eles passam praticamente o dia todo aqui, né? Então, eu acho que é mais assim que eles me veem, né? Uma proximidade, porque eu sou uma pessoa extremamente acessível, Então, assim, eles se sentem mais à vontade. Eu acho que eu sou aquela professora amiga que ri, que brinca, que chora. Então, eu vou pedir que você veja um depoimento de uma das suas alunas, para você conferir se é isso mesmo. A professora que foi muito importante nesse processo... E deixar mais próximos. No IFRN foi a professora Cristina, desde que nós começamos a conviver. É alguém que se parece muito comigo, a personalidade. Nós parecemos um pouco. E foi uma identificação imediata. Ela ficou comigo desde o segundo ano. E é alguém que eu trago para a minha vida como uma grande amiga, que eu ganhei aqui no IFRN, porque foi alguém que pude partilhar muitas coisas da minha vida. Coisas acadêmicas e coisas pessoais mesmo. E é alguém que eu trago um imenso carinho e amo de coração, de verdade. Então, parece que você foi num lugar certo, né? E aí? Nossa, difícil. Eu não esperava ouvir essas coisas, assim. Porque, na verdade, são tantos alunos que passam pela nossa vida aqui, acadêmica. E que bom que tem esse... Assim, eu tenho essa resposta. Realmente, Denise foi uma aluna... Ela terminou o quarto ano no ano passado. E ela é uma aluna muito especial, como vários outros, né? Alguns a gente tem uma afinidade maior, uma proximidade maior, como ela. Mas eu fico muito feliz em ouvir. E realmente, eu acho que eu estou... Imaginei correto, né? Então, eles me veem dessa forma. E que bom que eles me veem dessa forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.